Para mim, alta performance acontece quando um está presente. Alta performance é competência, mas não só competência técnica. Competência técnica a gente adquire com talento e muito trabalho, disciplina, persistência, mas também com afeto, com a sua alma. É uma combinação dessas três coisas, a técnica, o afeto e a aula. Meu nome é Fernanda Carvalho Leite, eu sou atriz, eu pratico alta performance.